E como vai você, na sua leitura, em dia, na jornada de leitura da Bíblia? Chegou a hora de lermos, ou relemos, certamente você já leu algumas vezes, quem sabe pela primeira vez, o Evangelho de Marcos. Sempre devemos ler os Evangelhos, reler os Evangelhos. Esse Evangelho, segundo a tradição, foi o primeiro a ser escrito, e também, segundo a tradição, a fonte primária, o testemunhal de Marcos, foi o apóstolo Pedro, embora Marcos também tenha testemunhado eventos da vida de Jesus, sobretudo no seu final. Ele aparece de um modo furtivo, como sendo aquele que foge nu para não ser identificado como seguidor de Jesus. Esse Marcos é o mesmo João Marcos, primo de Barnabé e companheiro de Paulo, em algumas viagens. É um Evangelho curto, talvez, de fato, o primeiro a ser escrito, e a maioria dos autores concorda que estuda um assunto que foi escrito antes do ano 70, isto é, antes da destruição da cidade de Jerusalém, pelo imperador romano. É, dos Evangelhos, o mais curto, o mais simples, embora, às vezes, tenha alguns detalhes que os outros não oferecem. Ele começa com o ministério de Jesus, com uma frase antológica, olha, chegou o reino de Deus, arrependa-se, creio na boa notícia, no Evangelho. Ele começa de um modo, portanto, exclusivo. Em 16 capítulos, 661 versículos, e, falemos bem, uma hora é o tempo que nós gastamos. Quando nos debruçamos, então, sobre o Evangelho de Marcos, devemos nos lembrar que os capítulos iniciais, até o capítulo 8, tudo o que é relatado se passa no norte de Israel, em torno da Galiléia, ou, às vezes, um pouquinho mais a oeste, mas, basicamente, no norte, em torno do lago de Genezaré. O importante é que, a partir do capítulo 9, sobretudo do verso 2 e seguintes, que é a transfiguração de Jesus, toda a cena se muda para Jerusalém. Temos a parte específica dessa transfiguração, e, de novo, tudo se dá em Jerusalém. Então, o livro é bem dividido, como também acontece, de igual modo, com o evangelista João, que tem essa mesma característica. Nessas duas partes, portanto, em que, na primeira, o evangelista narra a chamada dos discípulos, a capacitação, a formação desses discípulos, tudo está em volta desse lugar. Nazareca, Afarnaum, Tiberias, e as cidades em volta, até mesmo do outro lado. Depois, então, tudo se dá ao sul de Israel, isto é, em Jerusalém. Marcos traz cinco parábolas. A parábola do semeador, a parábola da candeia, a parábola da semente, a do grão de mostarda, e a dos lavradores maus. Traz cinco sermões, nos capítulos 4, 7, 9, 10 e 13. Todos eles tratam da vida em geral, e, particularmente, daqueles que são seguidores de Jesus, que fazem parte, portanto, do reino de Deus. Quanto aos milagres, são 19. É o evangelista que mais milagres registra, sublinhar, sobretudo, o poder de Deus sobre a natureza e sobre as enfermidades. Antes que eu me esqueça, eu quero recomendar um livro muito bom sobre esse evangelho. Se chama A Cruz do Rei. O autor é Tim Keller, publicado pela editora Vida Nova. Recomendo, li esse livro mais de uma vez. Usei para pregar, para estudar. Muito bom o livro, com as aplicações que faz, detalhes, às vezes, que a gente vai ler e não percebe e ele traz. Também quero lembrar que 90% do que está em Marcos, nós encontramos em Mateus. E 50% em Lucas. Há 10%, portanto, de material que não encontramos nos outros evangelhos. Eu quero dizer quais são, que eu acho isso importante quando formos ler. Quanto aos milagres, vamos chamar de exclusivos, no capítulo 7, versos, no capítulo 3, perdão, versos 7, daí a minha confusão, até o 12, nós temos um resumo dos muitos milagres que ele fez. Mas, além desse, isso só está em Marcos, nós temos muitos outros milagres. E ainda outros exclusivos. Por exemplo, o milagre da cura de um homem que era gago e surdo. Isso se deu em Decapolis, capítulo 7. A cura de um cego na cidade de Bethsaida, a cidade de Pedro, está no capítulo 8. e o diálogo que Jesus trava com o pai do menino demoniado depois que desceram do monte da transfiguração, que são alguns versículos, a história é comum a todos, mas alguns versículos são exclusivos em Marcos. São os versículos capítulo 9, 21 a 27 e 29. Parábolas a duas exclusivas. A parábola curta da semente que cresce secretamente, Marcos 4, 26 a 29, e um versículo só, 13 e 34, em que ele compara o reino de Deus a um homem que, ao fazer uma viagem, deixa a vigia de sua fazenda por conta de um porteiro. Agora, quanto aos sábados, agora, quanto aos ensinos, alguns, exclusivos, curtos, quase que ditos, frases muito sintéticas. Por exemplo, em 2, 27, ele afirma, e só ele afirma, colocando, claro, como palavra de Jesus, e evidentemente o foi, que o sábado foi feito por causa do homem não o contrário. Só ele, por exemplo, que, ao relatar a história de Tiago e João, diz que eles eram chamados de Boanerges, filhos do trovão, 3, 17. Só Marcos fala que o fogo é uma espécie de sal, para julgar, 9, 48 a 49. Só ele diz que a mulher adulta também não pode contrair novas núpcias, novo casamento, 10, verso 12. Só ele também diz que a perseguição é uma bênção, capítulo 10, verso 30. E só ele registra a resposta que o escriba dá a Jesus ao afirmar, então, a importância do amor a Deus e ao próximo. Dialogando com Jesus, o escriba disse isto, capítulo 12, versos 32 a 34. Há alguns acontecimentos que só são registrados por Marcos. Por exemplo, durante a sua tentação ou tentações, Jesus conviveu com animais selvagens, feras, 1, 13. E os demais estão no contexto ou da última semana ou da sua morte. Um jovem que foge nu, capítulo 14, 51 a 52, que a maioria dos autores entende ser o próprio autor do livro, o Marcos ou João Marcos. Pilatos, em Marcos, pergunta se Jesus, já crucificado, tinha morrido, 15, 44. Só Marcos registra aquela pergunta quem é que vai remover a pedra? do sepulcro, 16, 3. E só ele fala que os exílios ficaram com medo, calados, receando que isso pudesse acontecer. 16, 8 é o lugar onde encontramos isso. Agora, há alguns detalhes na narrativa de Marcos que só uma testemunha ocular, ele mesmo ou Pedro, poderia narrar. Vou destacar. Capítulo 3, abre aí, versos 13 a 15, quando Jesus chama os discípulos numa montanha e diz que eles vão ter que pregar e expulsar demônios. Essa parte é exclusiva em Marcos. Também, é ele que salienta que os familiares de Jesus o buscavam porque queriam constrangê-lo ou contê-lo. 3, 20 a 21. Só ele fala que Jesus, quando estava no barco durante aquela tempestade, dormia sobre um travesseiro e diz a tempestade se acalmar, dar um basta na ventania. 4, 38 a 39. Só ele fala da força que o endemoniado de Gadara tinha. 5, 4 a 5. Também só ele menciona que quando Jesus é tocado pela mulher que tinha uma hemorragia que saiu dele poder. 5, 30. Só ele menciona com algum detalhe a viagem até Sidon, tiro e entrado numa casa. 7, 24. E só Marcos diz que Jesus ficou indignado com os discípulos porque afastaram dele as crianças. Este é Marcos. e os difíceis 3. Por que que ele ensinava por parábolas é comum aos demais e há uma explicação e Marcos elucida bem isso quando ele diz que ele explicava em particular. Jesus ensinava por parábolas porque ele não queria dar pérolas aos porcos, isto é, ele ensinava uma história quem quisesse ficaria só com a história não entenderia nada mas quem se aprofundasse perguntasse interessasse quem fosse como aquele solo onde a semente é lançada cresce e se fertiliza para esses as parábolas eram contadas então não era para esconder era para não ficar falando que as pessoas não darem atenção porque criam milagres naquela época hoje é claro muito diferente ninguém procura Jesus por milagres certo? antes fosse o outro tema difícil é o divórcio esse texto não só nesse evangelho mas também em Mateus é muito utilizado e é utilizado para tornar o divórcio como sendo algo permitido apenas numa cláusula a cláusula do adultério tanto por homem quanto por mulher no entanto fica muito claro sobretudo em Marcos que o propósito de Jesus era dizer que os homens masculinos não tinham direito de despedir a sua mulher por qualquer coisa isso foi por causa da dureza do coração deles que o evangelho permitiu mas que seus discípulos não deveria ser assim esse é o ponto importante e ligado a isso então os direitos das mulheres em relação ao assunto deviam ser iguais aos dos homens porque na verdade na legislação os homens podiam dar de voz por qualquer bobagem então Jesus restringe isso colocando de modo muito claro a sua perspectiva sempre em defesa dos mais fracos no caso particular das mulheres esse é um assunto importante o assunto do divórcio mas entendo que essa não é a única cláusula à luz de todo o novo testamento há também a cláusula da autodefesa isto é nós temos o direito de cuidar de preservar da nossa vida e se a nossa vida está em risco nós temos direito homens e mulheres nos separarmos risco real não que imaginamos então além do adultério certamente podemos acrescentar esta que está no espírito de toda a Bíblia sobre isso eu tenho um artigo longo no meu site prazerdapalavra.com.br basta você procurar por divórcio ou divórcio novo casamento você vai encontrar lá a minha argumentação e o nosso propósito aqui o maior problema da leitura de atos são os versículos finais capítulo 16 que você abrindo a sua Bíblia eu estou aqui com a minha vou até ver se eu mostro pra você aproximar bastante aí há um colchete o verso 9 em algumas versões todas da sociedade bíblica no Brasil no 9 16 9 começa com um colchete e todo o resto do texto está entre colchetes até o versículo final o versículo 20 por que e o que vamos fazer com isto a explicação para o colchete é a seguinte a partir do verso 9 Jesus ressuscitado de manhã cedo no primeiro dia da semana apareceu primeiro a Maria Magdalena qual a razão disso se isso é efetivo e está testado inclusive pelos outros evangelistas a razão é que não consta dos manuscritos mais antigos então por um critério científico importante salientar isto as grandes sociedades publicadoras de bíblia colocam essa parte entre colchetes só tem um probleminha teológico nesse texto mas eu acho que ele ajudou nessa perspectiva de colchetear esta sessão é quando ele fala no versículo 17 o seguinte esses sinais acompanharão aqueles que creem dois pontos em meu nome expulsarão demônios tranquilo falarão novas línguas tranquilo pegarão serpentes e se beberem alguma coisa mortífera não lhes fará mal se impuserem as mãos sobre os enfermos eles ficarão curados essas duas frases aqui pegarão serpentes se beberem alguma coisa mortífera não lhes fará mal não é muito comum aos demais evangelhos aos outros ditos de Jesus então isso ajudou um pouco e também levou muita gente a fazer loucuras pegar em cobra para mostrar que Jesus é poderoso então isso acabou contribuindo para isso mas eu quero dizer o seguinte eu entendo que essa parte em colchetes é inspirada porque tudo que está aqui está nos evangelhos também eu imagino que em algum momento algum copista olhou e viu que o evangelho terminava assim eu vou ler verso final e saindo elas no caso as mulheres depois da ressurreição fugiram do sepulcro porque estavam tomadas de temor e assombro e não contaram nada a ninguém porque estavam com medo esse copista disse peraí como é que termina o evangelho desse modo aí conta o resto que Jesus aparece a Maria Magdalena que está totalmente de acordo com Mateus e com João que ele aparece a dois discípulos está de acordo com Lucas 24 que ele ordena a evangelização como temos no índice de Jesus em 28 e a ascensão de Jesus que está em Lucas está em Atos então não tem nada aqui exceto essas duas menções que fiz que mostrem que o evangelho não é inspirado mas eu quero terminar dizendo qual texto mais tocante eu diria que é como ele começa princípio do evangelho de Jesus arrependo se crê isso é maravilhoso mas penso eu que a história que temos no capítulo 4 35 41 que está também nos outros evangelistas da tempestade sendo acalmada por Jesus porque isso é para nós algo de grande consolo quando estamos passando por tempestades sejam elas naturais sejam elas relacionais sejam elas emocionais essa história do capítulo 4 nos mostra que Jesus tem poder sobre qualquer tempestade qualquer vendaval que porventura esteja nos assolando ou venha nos assolar eu expus aqui o meu convite vamos ler o evangelho de Marcos só 16 capítulos dá para ler se você quiser num dia só lê tudo de uma vez lê umas 4 5 vezes esse evangelho nessa semana porque vale totalmente a pena aqui está então o evangelho de Marcos vamos lê-lo eu sou Israel Belo de Azevedo seu mentor aqui na jornada de leitura da Bíblia eu sou Israel